Música Olá no ar mais um programa Fóruns Permanentes, hoje realizado na Faculdade de Tecnologia em Limeira, interior de São Paulo. A proposta é apresentar perspectivas brasileiras sobre tecnologia da comunicação e censureamento de cidades inteligentes. Especialistas trouxeram diversos cases na área. Confira. O sistema é muito atual, o tema de cidades inteligentes, devido aos vários problemas que nós temos aí nas cidades atualmente. Ele vai focar especificamente na parte de censureamento de sinais das cidades e também a parte de comunicação, que seria a parte de redes. Então, os vários palestrantes e também a mesa redonda de fechamento do fórum, ele vai tratar especificamente disso, de como lidar com os dados, cujo fluxo tende a aumentar de forma exponencial a partir dos próximos anos. Marcelo Lubaszewski, da CITEC, falou sobre semicondutores e cidades inteligentes, setor que está crescendo no país. Essa é uma indústria que, para ser alavancada, ela precisa de escala. É uma indústria muito intensiva em investimentos, por isso, tipicamente, os estados no globo investem no início para alavancar a indústria. E muito intensiva em capital humano extremamente qualificado. Então, hoje a gente vê essa indústria estabelecida no mundo, com barreiras comerciais naturalmente elevadas. Por exemplo, hoje entrar, produzir microprocessadores ou produzir memória, isso é algo que já existe. Tem gente que faz muito mais barato. Nós perdemos, de certa forma, a oportunidade de estar nesses mercados. Mas é típico da indústria de semicondutores existirem nichos importantes com escala. E a gente vê a internet das coisas aparecendo aí. A internet das coisas traz um conjunto de oportunidades excepcional, do ponto de vista de dispositivos de semicondutores. Nós vamos precisar de dispositivos simples, para prover a comunicação dos objetos com outros objetos, ou com seres humanos, ou com outras máquinas. Vamos precisar de muitos sensores. Então, a escala é impressionante. A gente fala-se em números de objetos conectados em 2020 que devem oscilar, ou estarem no intervalo de 50 a 100 bilhões de objetos. Então, aí a gente encontra a escala necessária para fazer com que essa indústria exista. O público também conferiu cases de empresas ligadas a novas tecnologias de comunicação, como a telefônica. Naturalmente, quando a gente fala de conectar de serviços para a cidade, a gente fala de conectividade. Então, a telefônica, naturalmente, ela já entra nesse tema. A telefônica está indo além da conectividade. A telefônica, globalmente, ela tem se posicionada como uma telco digital, ou seja, uma operadora de telefonia digital. O que significa isso? Significa ir além dessa conectividade. Em termos práticos, a telefônica vem investindo na criação de plataformas que vão coletar informações da cidade, transformá-las em algo útil, informações úteis para que os governantes, a população, empreendedores locais da cidade, eles possam se desenvolver a partir de informações coletadas dos seus próprios serviços. Então, a telefônica, ela investe de maneira bastante contundente nesse desenvolvimento. João Paulo Miranda, pesquisador do CPQD, passou dois anos na Europa e pôde conhecer mais sobre a tecnologia 5G para a telefonia. Ainda não há previsão de acesso a ela no Brasil. A taxa de dados aumenta bastante, substancialmente, dez vezes aumenta a taxa de dados. Aí você tem dez vezes de aumento também no espectro de radiofrequência necessário para você acomodar essas taxas. E mais dez vezes de aumento na eficiência com que você usa o sistema. E aí isso envolve também a latência, ou seja, o atraso que você vai ter do ponto de vista de percepção desse usuário. Tudo isso multiplicando dez vezes, dez vezes, deve chegar a mil, ou seja, o que se espera é um aumento de mil vezes na capacidade da rede. Então, o que a gente está falando é uma coisa realmente muito desafiadora. E eu vou mostrar como é que a gente, o que é que está sendo feito para tentar entregar esse aumento em mil vezes, para sair do 4G para o 5G. Na Europa você tem, é onde eu acho que está havendo a maior movimentação nesse sentido, tem uma série de projetos em 5G em andamento nesse momento. Eu acabei de voltar ao Brasil, voltei ao Brasil, vai fazer dois anos, eu passei sete anos na Europa, então eu sei bem o que eu estou dizendo com essas pessoas. Eu vou, inclusive, no contexto de cidades inteligentes, mostrar também algumas soluções comerciais já disponíveis no mercado europeu, já estão em produção em algumas cidades europeias. O tema segurança também foi abordado no fórum. Os convidados conheceram o projeto de iluminação inteligente desenvolvido para o campus da Universidade de São Paulo. Adotamos então a luz de LEDs, de dispositivos semicondutores, emissores de luz, como sendo a tecnologia a ser adotada. Isso então foi objeto de um projeto que foi implantado e já está em funcionamento. O LED é uma nova tecnologia, luz a partir de semicondutores. No passado, muitos anos atrás, o Edson, Thomas Alva Edson, ao tratar de iluminação, criou a iluminação a partir de filamentos incandescentes, a nossa lâmpada incandescente. Mas todos sabem que a luz é produzida, mas junto com ela, muito calor é produzido e perdido. Bem, a tecnologia LED conseguiu produzir luz sem essa perda de calor. Portanto, uma lâmpada LED, para produzir a mesma iluminação que uma lâmpada incandescente, ela dispende, ela gasta menos da metade da energia elétrica que é consumida em uma lâmpada incandescente. Só isso já estimula e muito a aplicação dessa tecnologia na substituição de iluminação pública. No caso da cidade universitária, nós temos 5 mil postes, cada poste com uma ou duas luminárias. Duas porque, às vezes, tem uma voltada para a calçada e outra voltada para o meio fio, para o leito carroçável. E cada uma dessas luminárias, dotadas então dessa nova tecnologia, consegue produzir um nível de iluminação que a sociedade hoje exige, intensidade mais forte, com um consumo de energia muito menor. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, série de eventos promovida pela Coordenadoria Geral da Unicamp, a CGU. E ao longo do ano, sempre a proposta é trazer alguns eventos para fora do campo de Barão Geraldo, como por exemplo aqui, na Faculdade de Tecnologia, em Limeira, interior de São Paulo. Hoje você acompanhou algumas entrevistas sobre censureamento de cidades inteligentes e tecnologias da comunicação. Fique com a gente e até o próximo fórum.